O que é feio daqueles beijos que eu te dei Aquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer De onde for eu tento as promessas que me fizeste Não se importava do que o nosso amor e essa mulher Não se importava que esteja se vendo e mais feliz Dizendo o que? Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Hoje sonhadas com a riqueza que eu nunca vi Se ao meu lado muitos não crescem Meu desejo é que me viva as melhores Vai com Deus Será ser um encontro sem o anão Diz aqui no meu aguento Enquanto o sol eu vou te amar Essa vez vem A minha rua só vai ensinar seus braços Mas se tiveres algum fracasso Dizendo ainda que nunca houve as melhores Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí